Eu vou acertar, gente, eu vou... Vamos lá! Um, dois, três... Vai! Muito bem! Você foi boa, hein? Acertei, agora vou acertar. Agora a minha vez... Ai, ai! Agora a minha vez de acertar as latinhas, hein? Vamos lá! E vai! Vai, gente! E um, dois, três... Uuuuh! Bastante acertar, gente! Muito bem, Roseli! Mas sabe, Roseli, uma coisa importante, viu? Nós temos que cuidar das coisas, não largar as garrafinhas, as latinhas vazias por aí afora. Como nós dissemos, a gente precisa aprender a reciclar, né? Isso mesmo! E eu gostei tanto desse jogo que eu vou fazer um pra brincar com os meus amigos. Nossa, que legal, Roseli! Ah, mas eu lembrei de uma coisa muito legal. Eu acho que eu já sei. Uma história da palavra de Deus com... Mas peraí, no tempo de Jesus já tinha reciclagem? Hum... Não vamos entrar em detalhes agora. Não? Não. Podemos contar a história? Pode. Que naquele tempo, existia um fariseu chamado Nicodemus. Ah! Ele era muito inteligente. Mas ele, ouvindo Jesus pregar o Evangelho, falar das coisas de Deus, ele ficou encantado. Mas tinha um problema. Qual? O problema era, Roseli, como é que ele ia fazer pra chegar em Jesus? Para os outros fariseus não verem que ele estava querendo falar com Jesus. Hum... Aí sabe o que ele fez? O quê? Ele esperou anoitecer. Aí quando chegou de noitezinha, ele sabia onde é que estava Jesus e foi procurar Jesus. Aí chegou, conversando com Jesus e tudo mais, Jesus disse pra ele, é necessário Nicodemus nascer de novo. Reciclar. Muito bem, reciclar é sua vida, nascer de novo. Era mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Roseli. Acho que é melhor que isso. É, bem melhor que isso. Aí Jesus virou pra ele e disse assim, é necessário Nicodemus nascer de novo. E ele ficou em dúvida, Roseli. Ele não entendeu nada. Nascer de novo? Pois é, nascer de novo. E ele ficou questionando, ele falou assim, mas como que o velho pode conseguir nascer de novo? Né? Será? E ele ficou imaginando uma senhora, barriga, grávida. Ele falou, como é que eu faço pra entrar de novo na barriga da minha mãe? Não dá certo. Sim. Como é que vai ser? Aí Jesus explicou pra ele que não era assim que era nascer de novo, mas era nascer de novo pela água e pelo Espírito. Ah. Era pra nascer de novo em todo o seu coração, no batismo do Espírito. Uma nova vida. Então é isso que acontece com o nosso batismo. É. Quando a gente recebe o Espírito Santo no batismo, a gente nasce de novo. É necessário nascer de novo. Isso é mais lindo ainda do que reciclar. E aí Nicodemus encheu o coração dele e o que ele quis fazer? Quis? Nascer de novo, Roseli. Ah, nascer de novo. Exatamente. Aí ele se tornou um seguidor de Jesus. Claro que nas escondidas, mas se tornou. Muito bem, Nicodemus. Nós também queremos ser seguidores de Jesus. Exatamente. Vamos fazer o diário? Vamos, né? Vamos ver. Mas pra isso nós precisamos da ajuda do Padre Carlos. Diário da Palavra de Deus. Meu amigo, que bom que você já tá aí para juntos fazermos o diarinho da Palavra de Deus. E aí amiga, já tá aí? Estou pronta, vamos começar. Então vamos lá. A história de hoje se chama Nicodemus. Minha amiga, o que que você achou mais legal na história de hoje? Foi descobrir que coisas velhas podem ser transformadas em novas. E o que que você aprendeu com essa linda história de hoje? Eu aprendi que nascer de novo não é voltar pra barriga da mamãe, né? Mas é ter um coração novo, cheio do Espírito Santo. Tem tesouro? Tem? 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 Tem tesouro sim. E qual é o tesouro? O Espírito Santo. Muito bem. Ele faz novas todas as coisas. Aham. Minha amiga, como colocar o que aprendemos hoje em prática? Eu tenho uma ideia. Todos os dias quando eu acordar, eu vou clamar pelo Espírito Santo dizendo, Vem Espírito Santo. Muito bom. Vamos rezar? Espírito Santo de amor. Vem sobre nós. Vem com amor sobre nós. Tira de nós o pecado que é velho. Tira de nós as nossas manias chatas que temos. E faz de mim uma criatura nova. Dá-me alegria de sorrir sempre. Dá-me alegria de tratar bem as pessoas. Dá-me alegria, Espírito Santo, para que eu seja alegre todos os dias. Espírito Santo, ponha o amor no meu coração, para que eu possa amar todas as pessoas da minha casa, da minha escola, na minha igreja, aonde eu for. Espírito Santo, eu quero ser uma criatura nova, cheio do teu amor e cheio do teu poder. Assim como aconteceu com Nicodemus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa graça tão grande. Vivendo com o Espírito Santo, eu sempre serei uma criatura nova. Amém.